Boa noite pessoal, hoje são 3 de março de 2021, vamos iniciar mais um estudo do mini índice do INJ21 no dia de hoje. Estamos aqui olhando o gráfico completo de 5 minutos, vamos falar um pouquinho aqui de como ele se movimentou neste dia. Deixo logo claro para vocês que esse estudo é um resumo, existem muitas peculiaridades aqui que aconteceram no mercado, mas devido ao tempo, devido ao nosso propósito aí, a gente tem que ser, tem que falar dessa forma. Mas vamos lá, o intuito aqui é poder ajudar vocês de alguma forma. O índice hoje teve sua abertura na máxima do dia anterior, você pode ver aqui com a barra número 1, ele fez uma queda logo no início do dia, tiveram poucas barras aqui com característica compradora, nós acreditávamos que poderia até romper a mínima do dia anterior, devido a toda essa força. Se pegarmos aqui a mínima da primeira barra, até a mínima do dia, quase 5 mil pontos, quase o movimento de alto de ontem, isso que ele devolveu por completo. Então essa abertura já foi muito forte na primeira barra, logo na quinta barra ele já fez o teste na média móvel de 20 períodos, conseguiu o rompimento e fez uma outra barra aqui fazendo novas mínimas do dia. O mercado nesse primeiro momento ele lateralizou nessa região aqui que está marcada, não demorou muito e por volta aí de umas 11 horas da manhã ele fez um novo rompimento, após essa segunda puxada ele fez uma outra lateralidade, essa bem mais ampla e essa lateralidade é uma lateralidade que merece destaque, por quê? As pessoas que procuram só pela barra de reversão sem olhar todo o contexto de mercado, elas provavelmente tomaram o stop aqui nessa região, por quê? Podem ter comprado essa barra, colocando o stop técnico na mínima do dia, tomou o stop aqui, se compra toda a inside barra, provavelmente cumprou a 45, tomou outro stop aqui nessa região da 50, se comprou a 51 e não saiu em algum determinado momento aqui, acabou sendo estopado também nessa região. Ou seja, não realizem operações de vocês só com base em tendos. Nós até detalhamos hoje lá no Instagram algumas operações que foram feitas e alguns estudos que foram realizados no dia de hoje com o pessoal na sala e isso ficou bem explicado. Pode dar um pulinho lá para verificar o que foi abordado. Posteriormente o mercado ele rompeu essa lateralidade e mais uma perna, teve um pequeno pullback aqui na região da 77, 79, quase atingiu a barra 20 do dia de ontem, chegou bem próximo, mas não conseguiu esse teste, faltaram aí mais ou menos uns 200 pontos. Após esse movimento, enfim, uma barra de sinal de reversão que teve uma continuidade, muito provavelmente foi favorecido por alguma notícia que no momento nós não procuramos saber, porque como eu falei em outros vídeos a gente não opera notícia, a gente não quer saber da notícia, a gente tem até ciência do calendário econômico, mas não fica esperando qualquer decisão derivada de notícia para poder operar. E o mercado de forma surpreendente em 4 barras aí devolveu todo o movimento de baixo, quase 5 mil pontos, fazendo inclusive aqui um novo topo duplo, ou quem quiser falar em topo triplo também não tem problema nenhum, vai da análise da escola de quem estiver lendo o papel. Depois de toda essa puxado, o mercado perdeu força, perdeu volatilidade, a volatilidade acabou por ficar nessa região acima da média móvel. Não tivemos mais um movimento expressivo hoje no mercado. Então como vocês podem ver, foi um dia bem volatilidade, tiveram situações bem interessantes, situações para vocês testarem a paciência, mas boas operações foram realizadas. A primeira operação nossa do dia hoje pela manhã, a primeira e única da manhã, ela também está lá no Instagram mais detalhada, mas foi uma venda da barra 4 e colocamos como primeiro objetivo o fundo dessa barra 119 do dia anterior. Então conseguimos aí uns 500 pontos nessa operação, quem quis alongar, teve paciência de segurar toda essa lateralidade aqui de quase uma hora, conseguiu pegar um movimento maior, mas o principal objetivo foram esses 500 pontos pela manhã. Posteriormente realizamos outras operações aqui nessa região com a venda da barra 70 e o alvo na mínima do dia. Também foi uma operação que foi bem sucedida e foram mais 500 pontos. Essa, infelizmente toda essa subida aqui, já estávamos fora do mercado e não conseguimos nos aproveitar de alguma coisa. Mas possível, fatalmente não seria uma operação que iríamos fazer, por vários motivos, pelo horário, pela forma que ela aconteceu, então o risco é bem alto. O que eu queria deixar para vocês bem claro hoje, e vou repetir, são essas armadilhas, esses candles que acontecem em lateralidade, em movimento forte, muito cuidado, não saiam comprando porque é um martelo, uma barra de reversão, esses nomes que costumam dar no mercado. Mas vendo vocês identificando essas barras, que eu estou destacando aqui nesse momento, tomem bastante cuidado, não são todas as vezes que elas funcionam. Então, você pegando um dia bem lateral, provavelmente um dia com uma tendência muito forte, você tentar operar contra essa tendência, possivelmente você pode perder muito no dia ou até quebrar sua conta. Então, fique bem atento para esses destaques aí. Isso aqui a gente costuma falar que é armadilha. Sei que essa palavra serve para algumas outras técnicas, algumas outras situações, outro tipo de estudo, mas é como se fosse uma armadilha aqui para os compradores. As pessoas compram essas barras ou compram o mercado a seguinte e acabam tomando estoque. Então, ok? A gente vai finalizando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, se não gostaram também, pode deixar lá o comentário, deixa um like, compartilha aí com o nosso intuito educacional e para ajudar todos vocês aí, qualquer dúvida. Ok? Boa noite a todos aí, um abraço.